Vamos ao vivo com a informação que tem prioridade, porque o Mendonça vem agora falar da Prefeitura de Palhoça, que prorrogou o prazo para o pagamento do IPTU, mas isso é em cota única, né, meu cara Alexandre Mendonça? É contigo. Exatamente, Zanotto. Pois é, os prefeitos aqui da Grande Florianópolis, alguns, né, sabem que a população ainda foi bastante impactada pela questão da pandemia, principalmente, claro, o impacto financeiro, muita gente ainda passando necessidades. Então, a Prefeitura de Palhoça, aqui pelo menos, onde nós estamos, né, decidiu prorrogar, então, na tela agora para você acompanhar, até o dia 30 de abril agora. Então, até o dia 30 de abril, aquele contribuinte, por exemplo, que está em dia, vai ter aí o desconto de 25% no pagamento em cota única. Agora, para quem não está em dia, para quem tem algum débito, o desconto é de 20%, mas também até o dia 30 do mês de abril. Outros municípios, como, por exemplo, Florianópolis e São José, o prazo já foi prorrogado, né, já foi encerrado, quer dizer, então, não dá mais para pagar em cota única em Florianópolis e São José, o pagamento só parcelado mesmo. Agora, no município de Biguassu, tem duas datas, hein, para quem puder pagar agora no dia 20 do mês de abril, o desconto vai ser de 20% para pagamento em cota única. Já aquelas pessoas que não puderem pagar esse mês, mas poderão aí, talvez, se programar para pagar até dia 20 de maio, aí vai ter um desconto de 10%. É só as pessoas entrarem no site aí de cada prefeitura, tanto Florianópolis, quanto São José, Biguassu, Palhoça, para poder, no caso de Florianópolis e São José, é claro, a questão do pagamento em parcelas, ou em Biguassu e Palhoça, entrando no site para poder pegar as guias para fazer o pagamento, então, ainda em cota única. São essas as informações, então, Zanotto. Volto contigo.